No YouTube, você dá uma assistida lá também, que vai dar pra vocês captar uma poção de coisa. O cara me fez uma pergunta sobre sensibilidade, tá certo? O que é sensibilidade, professor? Por que o senhor fala tanto em sensibilidade? Assim, grava isso, anota isso, que é importante que eu vou dizer. Sensibilidade é a capacidade que você tem de perceber quando o seu cavalo faz o movimento correto e liberá-lo. Então, você tá me entendendo? Eu vou repetir, sensibilidade nas mãos é a capacidade, ou seja, a percepção que você tem de perceber quando o seu cavalo obedece os seus comandos e liberá-lo. É por isso que muitas vezes tem pessoas que não conseguem fazer uma boa parada, porque ele é um bom treinador, ele é tudo, mas ele não tem a capacidade de perceber que o cavalo tá querendo ser liberado, que o cavalo obedece os seus comandos, então ele continua na rede e daí vai tudo por água abaixo.